Olá meus amigos, tudo ok? Olha só, estou de volta, finalmente, e é, olha só, Jailson Dating Simulator Eu não sei quem fez esse jogo, tá? Não fui eu, fui alguém aleatório aí Qualquer coisa eu deixo na descrição aí o jogo E bem, é o seguinte, eu estou um pouquinho fora, né? Vocês perceberam que eu fiquei praticamente uma semana, ou mais ou menos um pouquinho aí, sem postar vídeo, né? E é por causa do problema que eu estou tendo aqui É, agora eu estou bem, vamos iniciar essa delícia, Jailson, ai Macho, come, praia grande, 16 de março de 2015 2015 esse jogo aqui, só pode Um belo dia de sol, é, 26 graus Um dia normal para muitas pessoas, mas não para nosso herói Mas eles sabem que eu estou preso a passar um dia delicioso Ai, delícia Aqui estão os apartamentos do nosso herói O que é nosso herói? Jailson Mendes acaba de descobrir que o seu carro Mas está apresentando o mau funcionamento da peça Aí que a história começa, vamos ver Eu não joguei esse jogo, tá? Eu estou vendo a primeira vez Puxa vida, que carro de merda Que quebrou de novo Acredito que ainda tem o número da Demacoto Preciso comprar essa peça para consertar meu carro Chamando Chamando Daniel Prata Atendeu o seu lar Demacoto Center Bom dia Bom dia Estou precisando da peça para consertar meu carro Ele nem fala com a peça, né? Mas antes, por gentileza, eu preciso saber É, é preciso que você responda a pergunta Esse é um urso Urso grande Peludo E manso Relaxar Como assim, caralho? Como assim, caralho? Peraí Como assim, caralho? Como assim, não entendi Desculpe Não vendemos peças para pessoas normais Pois só urso grande Peludo E manso Podem relaxar Ai, que delícia Eu vou entregar a peça, aliás Pega nas bolas do tio Se negou ser um urso para Daniel Prata Ah, isso foi mal Já, já Desculpa Já, já Vai Vai Pula Vai pular Tem que só segurar espaço, tá? Relaxar Só macho faz isso, cara Relaxar Relaxar Só macho faz isso, cara Uma carro ele leva a rola Opa Pode vir buscar a peça Que entregamos na hora Estou na guarda Ai, que delícia Que jogo bosta Ai, não acredito nisso Ele sai em busca da peça Ai, meu Deus do céu Que porcaria Algumas horas Depois de aí Eu sou Mendes Encontra um homem Grande Forte Pedido pelo Perdido pelo parque Ai, que delícia Você Eu Boa tarde Vejo que você está meio perdido por aqui Ai, eu estou mesmo Sou novo na cidade Realmente estou meio perdido Bom, se quiser Posso te mostrar um pouco da cidade O que acha? Hum Mas se puder ser o gordo da tarde Ela vai ficar triste Sério? Ótimo Seria ótimo Aí Fico feliz por isso Antes de irmos Qual o seu nome? Meu nome é Ah, tá Vou botar o nome aqui É É Deixa eu ver Pera aí Pera aí Aí, ó Não, pera Fiz errado Aí, ó Pronto Ai, que delícia Dava Jonas Fazer conhecê-lo já Dava Jonas Que estão esperando Vamos lá Assim Som é a impressão minha Eu sou Mendes Dava Jonas Caminho pela cidade Quando de repente Ai, que horror Alexandre Senna Parece Com todo seu charme Ai, que horror Olha só Se não é o Jailson Cheap 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 Qual foi, caralho? Sabe, Jailson Eu ando meio sozinho Vamos piscando Tô mal Desde que fiz um exame Exame Do seu amigo Para me curar, sabe? Se encostar um dedo nele Você vai ver O que é macho Ai Vamos deixar que ele se cida E Eu quero Ah, ficar conhecendo A chancena Ou Já Já É isso aí Dava Jonas Vamos ver tudo Com essas bichas Que se dizem héteros Ai Peraí Bom, Dava Jonas Eu acredito que Seja Seu destino Obrigado por me mostrar A cidade Foi bem divertido Olha Olha só Tem planos para hoje à noite? Não Por quê? Hoje é dia Hoje é quinta? Ah, tá Tem um bar perto da minha casa Tá afim de Jogar bilhar e beber uma Blá, 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 blá Pode ser Faz tempo que não bebo Acho que vai ser Uma para deviar o estresse Também acho Até pego às oito horas Na sua casa então Até mais Tchau Por que eu tô falando que nem Mulher? Eu sou homem Tô tão feliz que você veio Você está maravilhoso Jailson Kahn Ah, Jailson Kahn Ah, Jailson Kahn Não, é homem Ah, Jailson Kahn Ai, que delícia Bem, vamos beber então Vamos Após uma longa jornada de bebidas e jogos Já já resolve levar Dava Jonas para casa De repente Ai, 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 ai Ah, tudo deu pra ele, né Tudo deu pra ele, né Olha a música Ai, ai, ai A musiquinha da escolhinha do professor Ah, Raimundo, acho que é isso, né É Ai, cara Sai fora já já Aqui é minha área Porra Qual é, mano? Vocês estão passando por aqui, meu Vai Pula, caramba Ai Sai fora, mano Sai fora Opa, espera aí Quem é seu amigo? Estou tentando pelas montanhas Com uma voz bem rouca Uou Viu E o eco Eu entendi essa referência Tá procurando problemas, amigos Na verdade, estou procurando de uma Não Na verdade Estou procurando de uma treza Esse amigo se encaixa no perfil Caramba, sou rapazinho e peto Lenda Vai Fora Você deu pro ximacosa O viado Boa Dava Eu não sabia que eu não ia deixar o ursão aqui Bem, já é essa tarde Vamos seguir Atenção apartamento Meu, isso aqui tá muito horrível Tá uma porcaria isso aqui Na moral Sério Eu queria lhe pedir desculpa Sobre os acontecidos São todos atores por nós inferiores Com certeza A situação ficou quente por aqui Tudo bem Que tal irmos comer umas mulheres Não Você fala Esse dia já já vai não mais gostar Tudo bem, eu compreendo Tudo bem, eu compreendo A noite tá tão bonita Igual você Nossa, eu sou bonita Sou mulher Igual é Bem, vamos prosseguir Atenção apartamento Meu apartamento Quero mais o seu Adorei passar o dia com você Bem, acho que eu vou indo então Já já Espere O que for Algum problema Não gostaria de tomar um café comigo? Ai, música de copyright Ai, que porcaria Música de copyright Que merda Não, baixei o som Pronto, baixei Ai, que delícia Você quer relaxar, né? Quero Vou te fazer relaxar Isso, me faz relaxar Essa música de copyright aí, ó Quero dar meu cu pra você Vai Deixar um oco nesse rabo É isso mesmo Deixar um oco nesse rabo Que porcaria Nossa, meu Deus Nossa, que porcaria Nossa Você deixou um oco E já ia somente a noite Foi uma delícia Ai Acabou? Acabou Tem que abaixar esse som Porque por causa do copyright Ou melhor, vou tirar o som Ou melhor, vou tirar o som, né? Porque é copyright É a música de rap De nego aí, ó Ó o que criou aí, ó Jogo criado pelo Oco Studios Tá aí o Facebook Desse pessoal aí O YouTube também É, curta lá Na página dos caras Lá Que os caras fizeram Esse negócio de 2015, né? É, gostei Muito legal Ai, meu Deus Céu Que porcaria Isso aqui foi muito engraçado Sério Joguem Vocês vão gostar E Então é isso, né, pessoal É Nossa, fechou da minha cara Tá bom É, se gostou Deixa o seu like Favorito Porque isso irá ajudar Muito na divulgação do vídeo E se não é inscrito Por favor, se inscreva Para receber mais vídeos Nesse canal Obrigado por terem visto E Ai, que delícia, cara Adeus